E... estou ficando famoso, não preciso de YouTube. E falando em YouTube, você já ouviu falar sobre aquele canal... Lima CTBA Que vem crescendo no YouTube? Hum... não. Nunca ouvi falar dessa merda. Tenho certeza, Justo. A gente pagou pra você falar, cara. Não vou falar de canal nenhum. Eu não sou estúpido pra falar de... YouTube, essas bostas. São perdedores quem fica tentando ganhar avaios e inscritos. E... quem se inscrever nesse canal é meu inimigo. Ah, Justo. Então vamos ter bastantes inscritos, porque eu acho que ninguém gosta de você, seu molequinho idiota. Vai se ferrar, seu merda, seu repórter de bosta. Você ganha uma micharia pra ficar entrevistando e tá se achando. Abaixa sua bola. E eu não quero gravar mais. Vai todo mundo tomar no cu.